Arara era uma celebridade na cidade. Tinha até rede social, com quase 15 mil seguidores. Vem, mulher! Arara! Pipoca, como era mais conhecida, era uma arara canindé, que virou mascote de Trindade, cidade da região metropolitana de Goiânia. Ela já era patrimônio de Trindade, né? Quase todos de Trindade já tinham uma foto com ela. Ela gostava muito de ir no pessoal, no ombro das pessoas, lá no lago. A ave tinha vida livre, era querida pelos moradores, crianças e símbolo do time de tênis da cidade. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. Mas no dia 21 do mês passado, a arara foi encontrada morta, eletrocutada. A população ficou em luto. Eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo. Porque meu filho mora aqui próximo e todo dia que ele chegava do serviço, ela passava em cima da moto dele voando. A gente ficou triste demais quando ficou sabendo da história. Pipoca morreu depois de ter perdido a estabilidade na hora de voar e pousou em um fio de alta tensão. Algo que nunca tinha acontecido, já que ela vivia solta aqui nesse parque da cidade. A polícia então resolveu investigar. Três dias antes de ser encontrada morta, câmeras de circuito de segurança flagraram a arara nos braços de uma mulher, que estava acompanhada do marido. Segundo o delegado que investiga o caso, o casal negou, mas a polícia acredita que eles tenham cortado as asas do animal. Em entrevista com ela, ela falou, não, a arara entrou aqui na minha casa. Brincou com meus filhos e depois voou, negando que tenha cortado a asa. Só que a gente foi conversar com os vizinhos e os vizinhos falaram que no dia desse fato, eles ao chegar do trabalho viram a arara na chuva em um sobrado que está em construção. E ela não conseguia sair dali por causa que a asa estava cortada. Ela passou a noite inteira na chuva e por causa da asa. A polícia acredita que o casal tinha a intenção de ficar com a arara. Mas só pode ser que eles tinham a intenção de ficar com a arara. Ou eles falaram, não, vamos cortar a asa para matar ela. Mas acredito que seja para ficar com ela. Não teria intenção de falar, não, vamos só cortar a asa e liberá-la depois. Eu acredito que ela, mesmo com a asa cortada, conseguiu fugir e acabou morrendo. O casal foi indiciado por maus tratos a animais silvestres. A pena pode chegar a um ano e meio de prisão, além do pagamento de multa. Marido e mulher vão responder ao processo em liberdade. Na cidade, o clima é de revolta. É uma coisa desumana fazer isso com a ave da cara solta, livre. Então, a pessoa tem que pagar, né? Bom que pegaram os autores desse clima aí, dessa covardia que fizeram com ela. E vão pagar por isso. Ótimo, poupa! Poupa!